Tem para lá numa mesinha ali? Mec, né? Senhoras e senhores, bem-vindos a Florianópolis É bem linda a Fran Valeu, abração Isso aí é super... Tem 650 cabeça merda Olha ali, tá super charinho Esse posto Ah, é verdade que aparecia aqui Não Ele, o capô é do GR1 Coisa do GR1 Só que ele é bem quadrado Ali dentro, escrito super chargers Bem grandão, é só o botão LS Vamos lá sentar no Cuxu Que massa, hein? Caraca, pintou aqui ó Entrada da admissão E a direita super chargers Quer ver uma coisa? Olha lá no BEM Por favor Era para estar costurado os R1 no BEM Aham, e não tá Isso Isso aqui é uma métrica Vocês viram na galera o detalhe Só quem conhece sabe, olha Olha ali ó O que que eu sou de Corvette Aqui ó Não vai bem E é novo Ah, aí ó Aí ó E aí ó E aí, tá sujo Quando a gente tava chegando já vi que era modificado por causa dos farol E olha em 4 camas velho Ah, é original Agora é Cheio de Fufru, ó Comprou os emblemas do R1 Comprou o capô do R1 O lipe traseiro O espalha traseiro O lipe dianteiro Quanto que deve custar? Aqui ó Ah, o Fender também é dos R1 Ó O lateral Só de seguinte ó Ele comprou Spoiler Esse spoiler aqui é de fibra De fibra normal Esse spoiler de R1 é de fibra de carbono Sai lateral, de fibra de carbono Esses Esses dois para-lama São de fibra de carbono Os discos do ZR1 são São de cerâmica de carbono Esse capô é original de R1 Não pega nada Agora ó Esse lipe dianteiro aqui Original de fibra de carbono Esse aqui é um kit que ele comprou E mandou botar Ah, e ele é bem mais largo Original É que você deve custar essa fábula ali